Senhor, por favor, me ajuda! Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quer falar com vocês, é o Robin. Estamos de volta aqui no Bully. E o moleque está pedindo ajuda, o que ele quer aqui? Você nunca foi em um navio de pirata? Eu acredito que tem algo muito legal ali. Ah, beleza. Sim, eu estou aqui. Oh, obrigado! Obrigado! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Abre as tuas bolinhas. Goste daí. Goste daí! Ah, deu. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bom? O que é bem? O que é bem? O que é? O que é bem? Agora isso é bem legal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é bem legal para mim? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O cara quer me bater? Não fiz nada. Vamos ver. Dormir aqui. Beleza. Vai para dormir. Boa. Beleza. Agora vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É só ele. É uma visão. Vamos lá. O que é bem legal para mim? O que é bem legal para mim? O que é bem legal para mim? Isso não vai funcionar. Eles fazem isso tipo de coisa em casa. Não, o que você tem que fazer é que você tem que um deles publicamente. Você tem que provar que você é melhor do que o seu melhor homem. Então, você não vai botar aquele maldito bif. Não é ruim, Pete. Não é ruim. Não é ruim. Tudo bem. Até mais. Espera, Jimmy. Posso vir também? Você sabe o que? Não se preocupe. Vamos lá. Já vai começar a aula, hein? Tem que ficar esperto, senão daqui a pouco os BDL vão me pegar aqui. Boa. Caraca, a última vez, meu filho. Fiquei lutando boxe 300 dias. Vocês lembram, né? Você e eu, Biff. Você e eu, o que? Você e eu? Você e eu? A arte do boxeiro. Espero que o melhor homem venha. E aí, vocês pequenos fãs 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 vão saber o que a vida é toda. Qualquer vez, pauper. Claro. O melhor homem sempre ganha. Eu. Vamos lá. Depois, você pode limpar meus colos. Ih, rapaz. Vamos lá. E aí. Ih, eu não lembro mais que luta aqui. Ai! Oi? Pound him, Biff! Get in there to him, come on! Uncivilized! Get in there to him, come on! Uncivilized! I love watching Biff hurt people! Get in there to him, come on! On! Oh, don't worry! Jimmy's tough! Uncivilized! Make him bleed! Uncivilized! But I can't look away! Hopkins, you're such a wimp! Uncivilized! But I can't look away! That looks like it hurt! Ah, he killed him! Come on! Make him bleed! I'll do a round against Hopkins after this fight. If there's anything left. Like my shoes, they're genuine puffy leather. Hopkins, you're pathetic! I can't look away! It's a wonder that Hopkins is still standing! I love watching Biff hurt people! 50 dollars says that Hopkins is going to bite it! I've got a lot of money to bet on it! It's a wonder that Hopkins is still standing! I can do so much better, you know? Do you know? Yes, he's out of here. Hopkins, you're Satan! I think he can steal! Who's the baddest? Me! Who's the toughest? Me! Quem é o cara? Me! Me, perdão! Me! O campeão número um! Eu matou o melhor! Eu vou derrotar o resto! O que temos aqui? O pobre cara que derrotou a Biff! Ele é o novo campeão! Ele é o novo campeão! Come on, mano! Você me desgustou! Não precisa mais do que a vitória ser um campeão! Precisa mais do que a vitória ser um campeão! Precisa mais do que a vitória ser um campeão! Precisa mais do que a vitória ser um campeão! Você filhoso demócrata! Senhoras e senhores! Nós vamos deixar algum Gutter Snipe entrar e derrotar o nosso amigo Biff? Não! Então o que nós vamos fazer? Derrotar ele para o gato! É! Que filhas da mãe! Eu vou querer me bater, velho! Vamos! Os inimigos, des compactam eles! Eu vou ter uma bebida! Ai! 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 Tá? Ok, fisticuffs é in! Ai? Resultado. O que é isso? Ai, filha da mãe! Não estou vendo nada! Ai, filha da mãe! Por que isso tudo está com um rango? Me dá uma mão aqui, garoto! Não me importa o que eu tenho, mas eu tenho... Minha turno! Você vai desistir, então! Minha turno! Minha turno! Minha turno! Ai! Minha turno! Ai! Corre! O que é da mãe? Nossa, velho, fodeu! Do que é isso? Me dá uma mão aqui, garoto! Eu tenho suficiente disso! Vai! Boa! Vai! Não, não, não! Que na vó? Boa! 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 Ganhei dois troféuzinhos aí, velho! Beleza! Agora Darby é realmente estúpido, malevolente e rico. Então vocês não vão surpreender ninguém para descobrir em uma vida de futuro ele vai acabar no Congresso. Mas essa é a minha história, não a sua. Com os bebês de Trust Fund sob controle, é hora de tornar minha atenção aos seus inimigos Esses filhos de gregos. Beleza, então, rapaziada. Então, você deve estar muito orgulhoso de você mesmo. Você ensinou aquelas leis ricas uma leis ricas. Eles são ricos, fracos. Foi fácil. Eles escolheram uma luta comigo e eu mostrei quem era o mestre. E o Gary lhe pediu para escolher essa luta Então, talvez você possa mostrar para ele também. O Gary é um problema maior. Ele vai ter que esperar. Ei! O que é esse throwback, Juan? A haircut? A nice, strong man to cuddle up to? Quem sabe? Jimmy Hopkins, né? Meu amigo Johnny precisa de ajuda. Então, seu amigo Johnny precisa de ajuda. Ninguém diz Johnny nada. Johnny Vincent precisa de ajuda. Bom, ele não me diz o que fazer. Agora, pegue ele, grega-ball. Você está causando um oil slick. Eu disse que ele precisa de ajuda, mano. Do eu parecer como um serviço de charity? Você vai pagar por isso. O que está acontecendo com esse lugar? Todo mundo aqui precisa de ajuda, quer te matar ou ambos. Bem, você sabe quem é Johnny Vincent, não é? Não, e eu não me importo. Ele é o Head of the Greaser Click. Fique amizade com ele e ele pode te ajudar a chegar com o Gary. Sim, talvez. Vou te dizer algo, Pete. Esse lugar brilha. Diga-me sobre isso. Tá, então pode ser um cara que vai ajudar a gente aí, né? Vai detonar o Gary. Então é o seguinte, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui, gente. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.